A visita da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, incluiu diversos compromissos pelo Brasil, dentre os quais o de conhecer os projetos de ressocialização nas unidades prisionais do Estado, coordenados pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça da Bahia. O Corregedor-Geral, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, fez questão de apresentar algumas ações bem-sucedidas e resultados expressivos do conjunto penal de Mata Escura, em Salvador. A cerimônia de casamento coletivo, promovida pelo Projeto Amor Fonte Transformadora do Destino, reuniu alguns internos que resolveram formar novos laços de família diante da presença da ministra e demais autoridades. Patrick e Ana Clara realizaram um sonho, enquanto a vida existe esperança. É uma realização de um sonho, né, que demorou, mas chegou, e abraçar as oportunidades e fazer uma nova etapa, né, construir uma nova vida. Vivo hoje, a vida hoje, ame hoje, que amanhã pode ser tarde. É um momento importante, é um momento de alegria, né, é um momento tão importante de se casar, minha primeira vez. O projeto Virando a Página, que consiste em uma roda de leitura, foi apresentado aos convidados ilustres por meio do professor Everaldo Carvalho e de alunos e participantes da iniciativa. Aproveitaram também o momento para fazer o pré-lançamento de um livro escrito pelos reeducandos. A obra lida e discutida foi Capitães de Areia, escolha da ministra, que teve contato com o trabalho do autor Jorge Amado aos 12 anos de idade. E disse durante o encontro que se emocionou com as percepções relatadas pelo grupo. A roda de leitura representa muito para nós, porque além de nós ter o conhecimento, que é uma coisa que não consegue tirar de nós, que nós pode ter sido privados da liberdade, mas o nosso conhecimento nós nunca vai perder. E também o livro fala muito sobre muitos acontecimentos que até compara com a nossa vida no dia de hoje. Eu acredito que atividades como essa do Virando a Página, aqui no estado da Bahia, devem se replicar a nível nacional. A oficina literária tem o nome de A Formação do Eu, que é justamente essa busca pela identidade. Então o resultado maior da oficina é justamente da poder de escolha, através da escuta do si para si mesmo. A ideia é que a gente possa levar isso a nível nacional, que transforme em políticas públicas e que a gente possa com isso reinserir essas pessoas que algo falhou em suas vidas na sociedade. Houve também a entrega de honrarias à ilustre visitante pelo desembargador rotondano, a medalha Adolfo Leitão Guerra, instituída no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça, e a medalha Décio Antônio Erpen, que faz parte do Colégio de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. A ida da ministra Rosa Weber ao Complexo Penal de Salvador faz parte do lançamento do novo mutirão processual penal. O evento, que acontece de forma simultânea em todo o país, objetiva revisar mais de 100 mil processos entre julho e agosto de 2023. Para as autoridades, esse momento foi valioso e fortalece os projetos de ressocialização desenvolvidos na Bahia. Eu acho que o projeto ganhou espaço e hoje chegou aos ouvidos da ministra Rosa Weber, que está vindo testemunhar exatamente isso. São ações afirmativas, ações que devem ser desenvolvidas para a sociedade. Então é o Poder Judiciário buscando estar junto do povo, estar levando ao povo atitudes e ações benéficas que possam melhorar a vida desses cidadãos. E além do mais, nós estamos fazendo com isso, cumprir preceitos constitucionais, quer da moradia, quer da dignidade da pessoa, do ser humano. E é isso que eu sonho e é isso que eu quero, que o Poder Judiciário continue assim, com essa visão de que nós temos muito a oferecer ao nosso povo e nós temos que ir onde o povo está. Esses projetos que hoje nós estamos vendo a consolidação aqui, em parceria com o Tribunal de Justiça, alguns e outros próprios da Secretaria, são projetos que o governo encampa para exatamente objetivar a ressocialização. O governo do Estado sabe que a política penitenciária é a política pública de Estado. Entre mentes, o governador tem como norte maior a ressocialização. A visita da ministra é emblemática para o momento que nós estamos passando a ressocialização no Estado da Bahia e no Brasil como um todo. A Capoeira em Movimento Bahia fez uma apresentação belíssima do coletivo de capoeiristas, com a participação de agentes penais, a fim de valorizar essa arte ancestral e falar também de inclusão. Nosso desafio é fazer com que a sociedade veja a capoeira como elemento de identidade cultural e também consiga ter medidas alternativas para poder inserir as pessoas dentro da sociedade. E a capoeira nada mais é que uma ferramenta não só pedagógica, cultural, mas também de ressossibilização. Então, nesse sentido, a nossa presença aqui hoje também se soma a esse esforço da justiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.